A vereadora Estela Almagro realizou na manhã do dia 14 de março mais uma diligência em locais relacionados com a Secretaria Municipal de Educação. Foram três locais vistoriados. O primeiro foi a antiga sede da Secretaria na Avenida Duque de Caxias. Nós estamos aqui neste que foi o prédio também da Secretaria de Educação e onde ainda funciona provisoriamente o NAPEN, já que outro prédio foi adquirido nas polêmicas compras de imóveis do final do ano com o orçamento da educação do período de 2021. O número de colchões armazenados aqui no subsolo, esse colchão que é próprio para a ginástica profissional, assusta. Nós vamos tentar fazer uma contagem aproximada. Eu sei que vários deles já foram removidos. Nós vamos verificar para onde foi. Nós vamos seguir nessa diligência ainda no levantamento, não só das compras, mas no levantamento das compras dos móveis e se moventes. E só nesse corredor aqui, numa conta aproximada, nós já temos cerca de 30 desses que não são colchões baratos e que visivelmente não têm utilidade prática para as nossas escolas. Olha onde ele está, no subsolo do NAPEN. Em seguida, a vereadora foi até um imóvel na rua São Luís, adquirido em 2018 pelo Executivo Municipal. Nós estamos aqui na rua São Luís 450. Dentre as polêmicas compras, que não são de 2021, antecede a esse governo, esse prédio polêmico também. Uma casa que, segundo dizem, servirá para uma escolinha ou um berçário, que atenderia as escolinhas aqui da região para desafogar. Mas olhem a situação deste prédio. Olhem a situação do teto desse lugar. Chove por todos os lugares. Paredes infiltradas, o teto totalmente tomado pelo bolor. Até mesmo a madeira do ventilador já empenou. A parte elétrica não adianta nem falar. Agora, nesse momento, ainda utilizada... E olha, veja onde estou pisando. Isso aqui é resultado das últimas chuvas. Aqui estavam sendo armazenados materiais polêmicos. O famoso espaguete. Muito material pedagógico também comprado. A gente vê aqui que tem coletes, materiais que foram comprados. Suponho, para a prática esportiva, aliás, repetindo, parece mais que a Secretaria de Educação está se transformando em uma mega secretaria de esportes. Porque o número de itens para a prática esportiva chama muito a atenção. Nós já mostramos lá os colchões. Sabemos que tem em outros lugares também. Muitos brinquedos aqui também ainda armazenados, kits. É visível aqui que há comprometimento das caixas onde foram armazenados esses materiais. Está completamente destruída. E é aqui que está armazenado parte do material que está sobrando. Porque o número de compras de bens móveis, supostamente pelo interesse das nossas escolas, assusta pelo valor, pelo número, pela quantidade de itens, inclusive por algo que chama mais ainda a atenção. Pela desconexão desses materiais com a realidade e a necessidade de cada uma das nossas escolas. E nós sabemos isso porque já visitamos cerca de 40 unidades e vamos continuar fazendo essas visitas até chegar a todas as unidades do município. Mas as compras de materiais realmente assustam tanto quanto as polêmicas aquisições de imóveis da ordem de 38 milhões de reais. Por fim, a vistoria foi no CTV, Centro de Treinamento e Vivências, alugado pela Educação Municipal. Nós estamos aqui no CTV e o CTV que foi locado para ser sede provisória do Dirce Boemer, agora, ao que tudo indica, apesar da prefeitura ter desapropriado um prédio particular para fins de almoxarifado, ainda mantém a intenção de manter a locação do espaço do CTV para armazenar seus materiais, os móveis. Vejam que essa parte de materiais que estão aqui, neste pequeno espaço do CTV, são os chamados inservíveis. E que foi trazido para cá, de outros espaços, de outras unidades, para ser guardado, vamos dizer assim, aqui neste almoxarifado improvisado que agora vai se tornando o CTV. Nós vamos visitar os outros espaços aqui dentro do CTV, onde materiais adquiridos neste ano de 2021 estão sendo armazenados aqui dentro da estrutura do CTV, esse novo almoxarifado da prefeitura. Aqui na entrada deste espaço que está servindo para guardar os materiais supostamente inservíveis, nós encontramos também aqui uma das bases de um plinton, que é um equipamento também de prática esportiva. visivelmente não utilizado, parece ser a base inferior de um plinton completo, e nós vamos visitar agora a parte de cima, onde todos os demais devem estar armazenados ali, segundo informações. A prefeitura e a Secretaria de Educação resolveu mesmo investir em almoxarifados, não é? Também com o número de compras, sem nenhuma conexão com a realidade das escolas, nós vamos encontrar uma série de materiais, como esse banco sueco que serve para treinamento de equilíbrio e destreza, mais uma prática de exercício que foi recusado por quase todas as escolas. Resultado, volta esses bancos, aqui nós temos mais de 20, não é um banco normal para sentar, é um banco que custa, numa pesquisa rápida, entre R$ 1.300 a R$ 2.000, dependendo de onde se compra, é um banco de madeira extremamente pesado e ocupa um grande espaço. Sem planejamento, naturalmente, ele não teve a utilidade que se esperava nas escolas. Voltando para a linha branca, nós temos aqui, na nossa contagem, pelo menos 20 fogão, quatro boca, que naturalmente, comprado em excesso, não tem utilidade. Nós também encontramos em várias escolas fogões que não foram devolvidos, né? Por alguma razão ali na unidade, mas não tem utilização prática. Chegamos aí em escola onde na lavanderia você encontra fogão, às vezes um, dois fogões numa escola. E aqui nós temos os plintons, né? Os famosos plintons. Outro equipamento importante para uma prática esportiva, né? E que, naturalmente, pelo tamanho, espaço que ocupa, e por ser também da prática esportiva, também, naturalmente, foi recusado em quase todas as unidades. Esse é um material que também custa, na faixa, de R$ 1.200 a R$ 2.000, numa média em torno de R$ 1.500. Nós temos aqui mais de 30 unidades e estão aqui só alimentando a necessidade de mais um almoxarifado, apesar da compra pela Prefeitura, de um espaço de vários milhões de reais para ser almoxarifado. E do lado de cá, nós vamos encontrar um número gigantesco, né? Nós chegamos exatamente no dia em que eles estão sendo transportados. Foram retirados lá daquela casa polêmica da Rua São Luís, R$ 4.50, onde chovem absolutamente todos os lugares. É um lugar extremamente precário, um excesso de linha branca que, naturalmente, acaba, na visão da Secretaria, justificando a utilização de um novo espaço de almoxarifado improvisado aqui, ou seja, mantendo-se esta locação com CTV. Por quê? Porque se comprou mais do que havia realmente necessidade. Isso para não falar do levantamento que nós estamos fazendo com os bens de linha branca, que, apesar de substituídos, estavam bons, e que agora, repatrimonializados ou não, irão para outras secretarias, ou seja, com recursos da educação, toda essa movimentação em torno da mobília de outros espaços dentro da administração pública. O que, ao nosso ver, é um equívoco, é uma incompatibilidade com a importância que você tem desse valor per capita, que é a verba da educação.